Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago 5 funções da sua Alexa que você precisa saber. São funções bem úteis aí pro seu dia a dia e bem legais. Eu tô trazendo vários vídeos aí pra sua Alexa, tá? Tem vários outros vídeos aqui no canal, então corre e vê e vai sair outros vídeos com ela também. Mas antes de começar com esse vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se você tá querendo comprar uma Alexa pra você, eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o link dessa versão e de outras versões também. E essas funções que eu vou falar nesse vídeo servem pra todas as versões, tá? E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então, a primeira coisa aí que ela faz, tá, pra você é fazer contas, tá? Então, se você tiver com alguma dúvida aí de quanto é 140 dividido por 4, por exemplo, é só você perguntar pra ela que ela vai te responder, tá? Então, você não precisa abrir a calculadora pra isso, tá? Então, é bem legal essa opção. Então, é só você perguntar assim pra ela. Alexa, quanto é 140 dividido por 4? 140 dividido por 4 é igual a 35. Tá vendo? Ela responde mesmo, tá? Então, qualquer coisa aí você pode perguntar pra ela de cálculos que ela vai te responder. Então, eu vou perguntar assim. Alexa, quanto é 140 mais 220? 140 mais 220 é igual a 360. Muito legal mesmo essa opção. Você não precisa mais pegar o seu celular lá pra abrir na calculadora pra fazer a sua conta. Ela faz essa conta pra você. Também tem uma outra opção aí pra você perguntar pra ela, pra você saber a hora que é em tal lugar, tá? Por exemplo, a hora que é em Cancun, etc. Então, ela sabe também. Então, é só você perguntar assim pra ela. Alexa, que horas são em Cancun? Em Cancun são 16 horas e 25 minutos. Tá vendo? Ela responde pra você a hora que é o tal lugar aí que você quer saber. Então, você pode perguntar o lugar que você quiser. Vou perguntar uma outra coisa aqui. Alexa, que horas são em Dubai? Em Dubai são 1 hora e 26 minutos. Muito legal mesmo, porque aí você não precisa também pesquisar aí que horas são aí no lugar que você quer saber. Também tem uma outra opção nela que é bem útil aí pro seu dia a dia, que é colocar timer nela, tá? Por exemplo, se você estiver fazendo alguma comida aí e precisa de um tempo certo aí pra ficar pronta essa comida, pra você tirar do forno, etc. É só você pedir pra ela colocar um timer desse tempo, tá? Então, é só você falar assim. Alexa, crie um timer de 15 minutos. 15 minutos, iniciando agora. Prontinho. Aí, depois, quando der 15 minutos, ela vai tocar pra você como se fosse um despertador. Então, você também não precisa colocar um despertador aí no seu celular. Ou, também, se você não gosta de colocar despertador no celular, por exemplo, você é só falar pra ela que você não vai perder aí o tempo da sua comida também. Você também não precisa ficar marcando, olhando pro relógio aí pra saber o tempo que a sua comida tá no forno. E também tem como você perguntar pra ela quantos minutos faltam aí pro timer terminar. Então, é só você perguntar assim pra ela. Alexa, quanto tempo falta pro timer terminar? Tá vendo? Muito legal também essa opção. E caso você queira cancelar esse timer, é só você falar. Alexa, cancelar o timer de 15 minutos. Timer 15 minutos cancelado. Então, é bem útil mesmo aí essa opção pra você utilizar no seu dia a dia. Eu gosto bastante. E também tem como você perguntar pra ela como se fala qualquer coisa na língua que você quiser. Por exemplo, francês, inglês, espanhol, o que você quiser, tá? Então, é só você perguntar pra ela assim. Alexa, como se fala eu te amo em francês? Eu te amo. Em francês é... Je t'aime. Nossa, que chique. Então, ela respondeu aí como se fala eu te amo em francês. Também tem como você perguntar assim. Alexa, como se fala queijo em espanhol? Queijo em espanhol é... Queijo. Muito legal mesmo essa opção. Ela é bem inteligente. Então, se você quiser saber aí como se fala tal objeto aí que tenha na sua casa em tal língua, é só você perguntar pra ela que ela vai te responder. E também tem como você pedir receitas pra ela, tá? Se você quer fazer alguma receita aí e você não tem ideia de que receita aí você vai fazer, é só você perguntar pra ela que ela vai dar uma ideia de receita pra você e vai falar tudinho dessa receita também. Então, é só você falar assim. Alexa, quer uma receita de bolo? Resultados do Cookpad. Dê uma olhada nesta receita de bolo integral de banana, aveia e massa. Quer ouvir os detalhes? Procurar o próximo ou quer uma diferente? Detalhes. Vamos usar ovos. Chicara de óleo vegetal da sua preferência. Tá vendo? Ela fala todos os ingredientes depois pra você. Quer começar agora ou quer que eu leia toda a lista de ingredientes? Alexa, cancelar. Ok, hein? Até logo. Muito engraçadinha, né? Então, tem como você perguntar alguma receita aí que você quiser fazer, tá? Então, ela vai falar todos os ingredientes pra você e vai falar toda a receita também pra você. É bem legal também essa opção aí que ajuda bastante e você não precisa pesquisar aí. Então, essas foram as 5 funções da sua Alexa que você precisava saber, tá? São 5 funções bem legais mesmo e bem úteis pra você utilizar no seu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo, porque eu vou trazer mais vídeos assim, desse tipo, pra você. Agora corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.